E é hora de andar por aqui, e hoje nós viemos assim ó, com o presente certo pra mamãe, né? É o queridinho dos presentes do dia das mães. A gente teve que trazer os pijamas, ó gente, deixa eu mostrar pra vocês. Esses aqui são meus velhos conhecidos porque eu tenho todos. E eu amo eles de paixão. Eu assim ó, Ana, eu vou te dizer, é impressionante que esse jersey de vocês, ele não é aquele jersey pesado. Não, ele é muito leve, muito confortável. Ele é uma segunda pele, ele é perfeito pra essa estação agora, não é? Seja pra tu andar em casa, pra tu dormir, é muito confortável. Eu uso direto, nem sei te dizer assim ó, qual que eu acho mais bonito ou até mais confortável. Porque os de malha, eles são tão confortáveis quanto os de jersey, não é? E no jersey, ó gente, são essas estampas, o floral, que é lindo. Animal print. O animal print, que é lindo, eu sou suspeita pra falar porque eu amo todos. Para as mamães mais modernas. Olha essa estampa que eu acho um amor, essa aqui é dos passarinhos, né? Passarinho origami que a gente ama. Olha que graça, e a cor também é super, super alegre. Isso, uma modelagem ampla com um bolso, a blusa ela é compridinha, então fica bem elegante. E muito confortável, porque é o principal, não é? Então no jersey são essas quatro estampas. Na malha, gente, vocês não têm noção o que é essa malha. É, esse aqui é o algodão. Qualidade, qualidade mesmo, né? Isso, essa estampa de bichinhos, né, que a gente chama de mamíferos na floresta. A gente fez porque a gente faz mãe e filhos. Sim. Então a gente pensou muito na mãe. Olha que amor, gente. A pena que eu não tenho a Júlia pequena. Tu já pode, porque tu tem a CK, né? Isso. E assim, ó, já lavei o meu duas vezes. Seca rápido. Além de secar rápido, ele não já, não encolhe, não muda nada. E não amassa também. Acho que isso é importante a gente dizer. Isso. Isso aqui, ó, gente, pra levar pra uma mala de final de semana, olhem que prático. Tu só enrola, bota no cantinho da mala. Perfeito. E ele é bom pra usar por baixo também, daqueles pijamas de fleece mais quentes ou chambre, né? Que a gente gosta de usar no inverno. Perfeito. E esse é o de peach skin. Que é uma delícia. Ah, esse é o nosso xodó. Não, o que é o toque. Ele é muito bom, né? Que é o toque. E ele sai nessas cores que estão aqui, não é? Isso, porque a gente produz em rolo, né? Então, é pra ser esclosivo. Das cores que tem aqui, gente. Isso. Então, assim, ó, pra quem quiser garantir o seu presente de dia das mães, custo-benefício maravilhoso, porque ele tem um valor também muito bom, porque é direto de fábrica. A gente tem que abrir esse parênteses. Não tem atravessador. E como não tem loja física mesmo, também facilita pra vocês terem um preço super competitivo, não é, Ana? Exatamente. A gente tem um showroom numa sala comercial, na torre comercial do Shopping Lindóia. Tá, dá pra marcar a hora no showroom. Isso. Ou dá pra pedir pra vocês entregar, né? A gente entrega pro motoboy. Tá, e assim, ó, gente, pra quem conhece alguém que tem uma escolinha, ou a escola do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho. As meninas fazem uniformes também, com uma super qualidade. Sempre pensando no conforto da criança que vai usar, porque ela passa muito tempo com o uniforme. Então, pra quem tiver interesse, entre em contato. E a partir, eu acho, daqui umas duas semanas, já vai ter os térmicos, os TEDs. Eu já tô louca pra trazer. Eu também já tô louca pra trazer. E em breve, eu acho que semana que vem eu já consigo trazer. Será? Eu acho que sim, vamos ver. Então, ó, mais um dia gostinho do Dia das Mães, né? Mais uma opção de presente. Quer conhecer o produto da Andeia? Entra no Insta da Andeia, fale com as meninas, porque o produto tem, assim, como eu disse, as gurias primam por uma qualidade, assim, excelente, e também em fazer um valor super justo, pra entrar no bolso da gente e a gente poder usar essas roupas super confortáveis.